Como vocês sabem, a Mi Band 4 dá para alterar a imagem de fundo. São chamadas Watch Faces. Isso dá para fazer através da aplicação principal, a Mi Fit. Tem algumas pré-definidas. Mas se vocês quiserem instalar outras diferentes, têm que instalar outras aplicações. A maioria das pessoas eu vejo utilizar a aplicação Mi Band 4. Tem várias interfaces, várias Watch Faces que vocês podem alterar. Mas eu tenho uma aplicação muito melhor e muito mais interessante para vos mostrar. Vamos lá. A Maze Faces é a aplicação que eu quero que vocês instalem. Está na Play Store, podem instalar a montagem do Google Play. Podem instalar à vontade. Quando vocês iniciarem a primeira vez a conta, vai-vos pedir para fazer login. Ou vocês podem escolher seguir como convidado. O que vai acontecer é que se não criarem conta, não podem guardar os vossos favoritos. Eu, por exemplo, não tenho conta, estou como anónimo. Mas pronto, há Watch Faces que vocês gostam, guardam como favoritos aqui na aplicação. Se não criarem conta, não o podem fazer. Tranquilo. E também vai-vos ser pedido qual é o aparelho que vocês têm. Se tem o GTR, se tem o VERS, se tem o VERS, não sei o que, não sei o que. Tem todos. E aqui Mi Band 4. Mas também dá para outros relógios da Xiaomi. E temos aqui as Watch Faces. Muitas delas. Clicando aqui, tem o Top, tem Random, tem Favoritos. Não podem guardar. E podem fazer upload. Podem criar as vossas e fazer upload. Se souberem como é que isso se faz, obviamente. Temos aqui as vizinhanças que entraram recentemente, as Fresh. Cena porreira. Muito interessante. Clicam. Escolhem a língua que querem. Isto sim é realmente interessante. E vamos aqui. Escrevemos o quê? Português. Português. Ok? E agora vão aparecer aquelas em que dizem. Estão a ver? A data. Quinta-feira, segunda, terça, quarta, quinta-seis. Está em português. Então, tipo... Está muito fixe. Às vezes diz os passos, diz batimentos cardíacos. Tudo é escrito em português. Só tem que procurar. Existe em Montselst. Estão a ver? Aqui o nome em português. Queria encontrar aqui alguma. Vamos aqui ver, por exemplo, Top. Ok? Top, What's Face. Vamos aqui procurar a língua novamente. Vamos aqui escolher português. Português. Vamos aqui procurar alguma que diga, por exemplo, passos ou algo do género. Já vi algumas que dizem. Esta aqui tem símbolos. Tem símbolos. Muito porreira esta. Muito fixe. Está clean. Está fixe. Esta também não diz. Também não. Mas há várias que dizem... Que têm escrito, por exemplo, a dizer passos ou a dizer distância. Os que não vocês fizeram. Pronto. Isto aqui vocês vão ter que procurar. Tem milhares delas. Milhares, milhares, milhares. É tipo infinito. Nunca mais acaba o Naruto. Muito fixe. Adidas. Nike. Muito, muito porreiro. Como podem ver, a data está sempre em português. Segunda-feira, terça, quarta... Aliás, o dia da semana. Mas há várias que têm. Eu não tenho que encontrar agora nenhuma. Segunda-feira, escrito em português. Estão a ver. Muito porreiro. Esta aqui, olha. Passos, abatimentos e distância. Top. Em português, passos. Cinco estrelas mesmo. Por exemplo, vamos escolher esta. Para meter a nossa... Metem. Download. Open Mi Fit. Abrem. Vão abrir a aplicação principal. Eu não sei se a SmartBand está ligada por Bluetooth. Acho que não. Vamos ver. Agora é só esperar. E vão aqui, perfil, Mi Band 4. Está a sincronizar os dados ainda. Aqui. Vão aqui aos meus ecrãs. Ok? Já tinha aqui outros, mas apareceu-me aquele que eu escolhi. Certo? Sincronizar com a pulseira. A pulseira está aqui. Vamos lá ver se funciona. Temos que esperar um bocadinho. Está a sincronizar. Ali também está a sincronizar. Ok? Já está. Bem subitido. Excelente. Distância, passos, quilómetros. Tudo em português aqui no watch face da Mi Band 4. Muito fixe mesmo. Esta é a parte interessante desta aplicação. É muito fixe. Funciona bem, muito rápido. Não é preciso fazer download e depois instalar. Não fazem só download. Abre o Mi Fit. Está feito. E a cena fixe é que tem watch face em português. Vocês podem escolher português. Ok? Tal como outras línguas. Ok? Tem montes e montes e montes de línguas. Eu escolhi português. E é só procurar aquelas que têm as datas. As datas e toda a informação na watch face escrita em português. É mesmo muito, muito fixe. Pessoal, divirtam-se. E é isso, malta. Esta aplicação tanto dá para Mi Band 4 como para outros relógios e smartwatches e smartbands da Xiaomi. Venho a parte de tudo. Divirtam-se em instalar o watch face à vontade. Um grande abraço, malta. E até ao próximo vídeo. Não se esqueçam de ver os links na descrição. Facebook, Instagram e Twitter. Sigo. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti